Começa agora mais um Comprar ou Vender na InfoMoney, terça-feira, dia 24 de agosto. O tema de hoje é a temporada de balanços, foi dada a largada com os números da Fibria. A gente vê as ações reagindo positivamente hoje na Bolsa. Para comentar sobre as demais empresas, chamei aqui o analista-chefe da Rico Corretora, Roberto Indec, para comentar sobre as surpresas e decepções desse terceiro trimestre. Roberto, obrigado pela sua participação. E vamos começar já comentando um panorama geral sobre a temporada. A gente viu o segundo trimestre com números positivos das empresas. A gente deve ver uma continuidade dessa melhoria nos balanços no terceiro trimestre? Olha, a gente viu o Fibria hoje abrindo essa temporada dos números do terceiro tri de 2017. Eu acho que foram números positivos. Na verdade, já se esperava que a Fibria pudesse reportar números melhores. Até porque o que ela vem trabalhando em aumentos consecutivos no preço da celulose, principalmente no mercado internacional, assim como foi anunciado na semana passada, com validade a partir do dia 1º de novembro, já de novo. E também a redução da sua dívida, que é algo que o mercado sempre costuma cobrar, ou tem cobrado de uma forma mais frequente da Fibria nesses últimos trimestres. Eu acho que os números agora do terceiro tri que a gente pode esperar, em especial do ponto de vista positivo, muito mais para o lado do setor varejista aqui no Brasil. Isso muito mais em função dos indicadores que têm apresentado uma melhora aqui da economia. É bem verdade que ainda não é nada absolutamente excepcional, aliás, está longe disso ainda. Mas sem dúvida alguma que até com aquela questão da liberação do FGTS, que aliás não foi só isso que trouxe a melhora significativa na economia, mas também a base de comparação que a gente tem com o terceiro trimestre de 2016 em especial, que foi extremamente fraco. Se a gente for levar em consideração que 2015 e 2016 foram anos de recessão muito duras, eu acho que quem tem a se sobressair agora nesse terceiro trimestre são o número das varejistas. A gente vai entrar em questões específicas no segundo bloco. A gente vai comentar sobre algumas ações que tendem a surpreender e podem decepcionar. Eu também já deixo aberto para o pessoal que está nos assistindo para tirar dúvidas no chat, na InfoMoney TV, assim como também na transmissão ao vivo que a gente faz pelo Facebook. Mas tendo em vista que nós vamos ter 20 balanços até sexta-feira. Muitos resultados vão ser divulgados. O que o investidor deve ficar de olho? E eu já aproveito aqui, a gente comentou sobre a agenda. Vou pedir para a nossa produção jogar o link da agenda de balanços. Lá vocês podem ver todas as empresas que vão reportar números. Aqui eu já coloco um destaque nessa semana. A gente vai ter Ambev dia 26, Vale também 26 e Uzi Minas 27, entre as grandes empresas que vão reportar ainda balanços essa semana. Quais devem ser, quais os pontos de atenção ali para os números em geral das companhias? Olha, eu acho que o que a gente tende a ver, sem dúvida alguma, é uma melhora no perfil de endividamento de grande parte das empresas. Essas que têm seu perfil atrelado à taxa de juros aqui no Brasil, sem dúvida alguma. Até porque a gente vem com um recuo gradual da Selic ao longo das últimas quatro reuniões, que foi cortado um ponto percentual em cada reunião. Então isso, sem dúvida, é um destaque que a gente deve observar. Isso, inclusive também, se a gente for falar do segmento de bancos. Até porque a margem financeira dos bancos, em função desse recuo da Selic, também deve comprimir, de certa forma, os resultados financeiros com isso. Eu acho que esse é o grande aspecto, o ponto positivo que a gente deve olhar em geral, isso para o mercado interno. Para o mercado externo, a gente teve um dólar relativamente estável na faixa dos 3,15 e 3,20, mas eu trouxe, inclusive, alguns indicadores, Paulo, se não me permite, o que me chamaram muita atenção aqui, acho que números também de concessões de rodovias também pode surpreender positivamente. A gente viu que nos últimos dois trimestres a gente tem tido um tráfego, um crescimento do tráfego, de uma forma bastante relevante, essa elevação, isso nas rodovias aqui no Brasil. Alguns outros indicadores que eu trouxe aqui, na verdade eu separei diversos, mas é para chamar muito mais atenção, para mostrar como a economia do Brasil vem melhorando em relação aos meses anteriores. Mas aí, de novo, nós tivemos uma base de comparação muito fraca em relação ao terceiro trimestre de 2016. Mas mesmo assim, nós tivemos aí vendas no varejo melhorando, nós tivemos também isso desde quando atingiu praticamente o seu piso lá no final de 2015, isso vem dos varejos. Se a gente estiver falando também dos voos nacionais, a gente vem tendo um crescimento bastante relevante do número de passageiros, ou seja, a frequência tem sido também, tem mostrado uma elevação nos últimos meses. Eu acho que vendas de veículos novos também, vem apresentando números bastante satisfatórios, não só isso, como vendas de veículos pesados, o que mostra que a nossa indústria também começa a mostrar algum sinal de recuperação. É bem verdade, está longe ainda de mostrar algo extremamente, vamos chamar assim, excepcional. Mas aí mostrando alguns sinais de recuperação, isso já é positivo. Produção industrial também chegou no seu piso em janeiro de 2016 e hoje vem apresentando também melhora desde esse período. Produção de veículos também nos últimos seis meses, vem apresentando mês a mês uma melhora gradual. O que mais que nós temos aqui que eu separei? Taxa de desemprego também vem melhorando desde o seu auge, desde o auge de quase 14% de taxa de desemprego. Hoje a gente com 12,7%. Confiança do consumidor que vem melhorando desde o seu piso também, que chegou lá em setembro de 2015. Mas enfim, nós temos uma série de indicadores que a gente pode colocar aqui, dentre todos esses que eu citei, e que eu acho que, sem dúvida alguma, isso deve repercutir no resultado das empresas. Por duas razões. Uma por essa melhora e outra pela base fraca de comparação em relação ao trimestre do ano passado. Você comentou de destaque positivo na linha dos balanços o resultado financeiro que deve vir melhor nesse trimestre, impactando diretamente no lucro das empresas. Agora, quando a gente fala de receita, a gente também deve ter um ponto de inflexão ali nas receitas das companhias? A gente já deve ver um crescimento? Eu acho que depende muito da questão setor a setor. Se a gente for falar de concessões de rodovias, acredito que sim, em função desse ponto que você bem tocou, e em função também de uma melhora da passagem, do fluxo de tráfego pelas estradas. Esse é um ponto. Se a gente for colocar aqui também no setor de varejo aqui no nosso país, por essa liberação do fundo de garantia, que também ajudou a movimentar muito mais o comércio, sem dúvida a gente pode ter um impacto positivo também nas receitas. Enfim, eu acho que, de novo, a gente vai enxergar ou deve enxergar algo melhor. A gente, por exemplo, tem o resultado da via varejo, que também deve ser divulgado nessa semana, e eu vim além do que as expectativas de consenso do mercado são de uma melhora extremamente relevante na geração de caixa da companhia. Ou seja, o resultado operacional da empresa deve ser significativamente melhor do que o trimestre anterior. Enfim, eu acho que tem todos esses pontos que a gente deve, sem dúvida alguma, levar em consideração. Para a gente encerrar esse bloco, depois ir para os casos em específico, se a gente for listar os setores que devem surpreender, você comentou varejo, concessões, teria mais algum para a gente apontar ali como positivo? E também do lado das excepções, o que a gente pode ter ali como um ponto fraco no terceiro trimestre? Eu acho que de positivo são principalmente esses dois. Eu acho que o setor da indústria pesada aqui no Brasil, se a gente for citar algumas pequenas empresas, pequenas que eu digo hoje em termos de negociação na Bolsa, mas que claramente não são pequenas, como por exemplo o Marco Polo, o Randong também, elas acabam trabalhando muito com essa expectativa de PIB aqui do Brasil. Claro que não é só isso, se a gente for falar de uma análise muito mais macro, seria isso. Agora, do ponto de vista negativo, eu acho que é ainda a questão das construtoras. As construtoras que tiveram um boom de 2005 até 2013, praticamente, desde 2014, elas vêm sofrendo com esse cenário de recessão aqui no Brasil, praticamente não lançam novas unidades nesse ano de 2017 inteiro, tem focado muito mais as suas vendas em estoques, ainda sofrem um pouco com os destratos, que aliás é uma regulamentação que está paralisada no Ministério da Justiça, é algo que não tem ido para frente, que sem dúvida deve beneficiar assim que for acertado isso entre o setor e o governo, para que, para o futuro, sem dúvida alguma, isso não seja mais tão prejudicial às empresas como foi ali nos últimos três anos, praticamente. A retomada das construtoras ainda deve demorar. Se a gente vê alguma melhora, como a gente já foi divulgada as prévias, então a gente já tem os números pré-operacionais, os números operacionais das companhias, os destaques ficariam ali com as empresas voltadas à baixa renda. Se for analisar algum destaque positivo ali no setor. É, a gente consegue analisar. É muito interessante essa questão das prévias operacionais, que em geral, todas as empresas do setor de construção civil, todas não, mas grande parte já reportou, do setor também de varejo, algumas empresas já reportaram. Isso aí tem o costume de ser divulgado duas, três semanas antes de começarem a temporada de balanços. E a gente vê que do número das construtoras, é bem verdade que a gente já começa a ver um ponto de inflexão dessas empresas. A gente começou a ver alguma melhora operacional, mas ainda muito longe de apresentar aquilo que foi, que passou por um grande momento, por um boom das construtoras, alguns anos atrás. A gente ainda vê as empresas de média e alta renda sofrendo bastante com essa questão dos destratos, é bem verdade que muito menor do que antes, até porque essas empresas não lançam. Nos três primeiros trimestres de 2017, o número de lançamentos foi extremamente baixo, e o foco muito mais ainda continua na venda de estoques. A gente vai fazer um intervalo agora, e depois no segundo bloco a gente vai comentar sobre as empresas que podem ser destaques positivos e negativos da temporada do terceiro trimestre. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí